Hoje, quando o dia passado, nós morávamos. Quando o dia pensou que o dia já mora, nunca morreu e não goeda muito mal, ela nunca mora de dor. Ela não mora lá, não morava e não morava muito mal. No fim do dia, do dia que o dia morreu. O Senhor, o Senhor, o Senhor. . 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 ou que eles não vão sair os outros. Ele quer dizer... o que eles é uma mensagem dele. Isso é gratuito. Eu também quero dizer... isso é uma pessoa com a igreja. Eu quero dizer... Ele quer dizer que esse homem não pode ir ao Govê. Ele fala assim como o Govê. Ele quer dizer que o povo... Mas o que você quer dizer? Por isso, eu quero dizer isso e eu vou dizer que o povo não tem como é a glória. E por isso, você quer dizer que não é o povo que não tem? Eu quero dizer que o povo não tem nada de vida. A glória é o povo que você quer dizer que não é o povo que eu tenho. Ainda me chamam o couturado. No entendo a gente quase não... de uma história no arroz. Então, cê quer dizer, pode ser o couturado, mas um acúero... o couturado. O que você quer dizer? Que nem se livra. Que não, a gente se livra de mais. Você, como um... E o você quer dizer, o que você... Ele, como um... O que você quer dizer, em que você quer dizer... Porque eles já não pudéssemos. Eles já não pudessem. que os dias que estão sentados são muito estreses. Eu venho dizer que a mãe é que estão ligados com sua mãe, eles não estão sentados a manhã. Eles não vão ver como a mãe, mas eles não vão ver como ela. A mãe não vai ver como ela, não vai ver como ela, não vai ver como se desvisa, Dois são santos, que nos viram dry e o s decades mudam eternamente e na liberdade dos guerreiros, para resolver todos os objetos, para 있다 e benchmark conosco. Porém, o mundo de Ca. O mundo está mostrando de Elaster, com as pessoas, ver como eu falei, mas eu não falei, mas eu falei, mas eu não falei. Eu não falei. Eu falei. Como você disse? Como você disse, eu falei, mas ele foi dizendo que eu não consegui. Eu não consegui. Eu falei, isso é muito. Eu não consegui. Você disse, o meu pai não conseguiu. Eu não consegui. Eu consegui. Música A Sofía da Murgiangu, então já é assim que vem. Essa é a palavra do Pernambuangu e faz o que faz o que faz parte do Pernambuangu, faz parte do Pernambuangu quando vem. Tem que ser a palavra mais forte, que é a palavra do Pernambuangu. Sim, sim. 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 Uta angu musaru Muriwa muhammaga Uga sanga Iyo yitua Agomba kuzuza Kafoma agomba kuzuza Numunyama sengesho Numunyangani Numuvu gabutunga mngiza Numusura banu Aba krisue Muriwa muhammaga Nukuvu gango Muriwa kuri gyo kanisa Gyo chika Iyo ni kategoriya Kategoriya kabe Nava pastor Wata hamagawa Waboni nyungu waka wana church Aka yvonamo ama farangu Business Aka wafute vini wabu Kafuwa No nise Nimbani No Kavano kura ikanisa Kayogo kwa Abano wakanyita Watuwa kora Chache Nuku Agaita kori torelo Iyo chiterelo mngi torelo Hari inambarazo mngi torelo Arazina niku Aka yogora nabi Tazibuza gomba kufuga Tazibuza ta gomba kufuga Tazibuza ta gomba kufuga Tazibuza vikora Kukuwa muhammaga Ni umu humurongo Ngende kwa huu Ni umu shoboza Gukora Bzabi na gomba gukora Imiti migaki Alikuwe yariya Donge yabu Nika nisa Alikuwa na mga mafaranga Alikuwa na mgo chache Uwahiro Alikuwa na mgo kwa gukwitri Gwamashi Aravuga timvitawano Fitavotu vukana Fitavara muwane Fitavande na vane Fitavotu kwa aturanyi Fitavanyu Fitavaba na mgo chache M edifrik Alikuwa na mgo chache N duas Fitavanas Fitavота Fitavata Fitavanda Fitavata Fitavara Fitavata Short Up Sutra Fitavata Gil Amém. 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 O que é isso? O que é isso? E aí Não, 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 não. 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 Não, não, não.